Música Olha que belo chapéu, hein? O chapéu é meio que o irmão do meu, né? Oh, pra lá não, hein? E o seu? O meu é um vagabundo. Ué? É? Mas esse é lindo, pô. Passei na frente da planana ontem, cara. Ó, tá precisando... Tava fechado. Eu tô precisando comprar mais um. Isso aí que já era. Ai, que show. Tá com vontade de falar já? Ué, já tá gravando? Já tá gravando. Desde que eu saí tá gravando já, cara. O que diz que ele fale? Não, eu que tenho que falar primeiro, não tenho que apresentar. Você tá na minha casa? Vou lá. Então eu vou apresentar aqui. Francis Rosa veio na minha casa hoje, gente. Ó, um músico. Desse tamanho, desse quilate. Veio lá de Monte Verde. Pra conversar com a gente. E vai ter música, viu, gente? Vai ser bom. Vai ser gostoso. Vamos cantar. Ô, Francis, é o seguinte. Você começou um projeto muito louco, que você me chamou pra participar, e eu fiquei meio um pé aqui, um pé atrás, né? E aí você já realizou esse projeto. Graças a Deus. Esse projeto é fruto do seu amor pela mantequeira. Exatamente. Que você traduziu em música, em letra e em imagem. Exatamente. Conta pra nós como que é esse projeto. Mas primeiro você pode falar quem você é, porque eu acho que você sabe mais de você do que eu, né? É, eu sei. Acho que a pessoa que mais sabe de mim no mundo sou eu. Eu sou o Francis Rosa, eu sou de Joanópolis, São Paulo. Moro hoje em Monte Verde. E eu vou pra lá. Tá bom. Posso deixar você sozinho? Pode deixar que eu não me vejo. Eu sou o Francis Rosa, eu sou de, pode falar? Pode, pode. Eu sou de Joanópolis, São Paulo, Serra da Mantequeira. Atualmente eu moro em Monte Verde. E eu sou músico. Eu sou violeiro, compositor. E eu gosto muito das músicas de sítio, das músicas de roça. Gosto muito do jeito do povo, da cultura caipira. Pois é, mas você é um híbrido, né? Você é semi-rural, semi-urbano. É, eu também, eu toco outros estilos de música e tudo. Mas o que eu realmente fico queimando minhas balas, assim, são nesse tipo de música, né? De sítio, assim, essa coisa mais rural. Porque eu acho que falam as coisas que a gente realmente entende, né? Que a gente realmente conhece. Mas o Tião Leiteiro, lá em Joanópolis, entrega leite na carreta até hoje. Que legal. Na carreta? Na charrete. Na charrete. Ah. Até hoje. Você pega uma música americana, por exemplo, né? Você até, pode até entender o que ele tá falando, né? Algumas pessoas estudam inglês e tudo. Mas é o cara fala do Rio Mississipi. Eu não faço a menor ideia do que seja o Rio Mississipi. Agora o Rio do Peixe você conhece. Aí conhece. Agora se você falar pra mim do Jaguari do Arto aqui, eu conheço. Se você falar pra mim da Pedra do Papagaio, eu conheço, né? Daí é outra coisa. Então você se emociona realmente. Afora que tem esse instrumento aí que tá na sua mão, né? Ah, sim. Essa formosura. Isso daqui, eu não sei o que que... Quem inventou esse trem aqui, é... Isso aqui é mágico. É mágico. É um negócio que... Fala direto com o coração. É fora do comum isso aqui. Fala direto com o coração. É lindo demais, né? Ô, Prâncio, mas aí, conta a ideia desse projetão, porque é um mega projeto, né? Olha, é... 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 Pras minhas... Pras minhas posses. E... Né? É, sim. É um projeto muito grande. Na verdade é o seguinte. É um disco chamado de Joanópolis, A Barbacena. É... Acontece o seguinte. Eu tava em casa e chegou uma música pra mim. Como é que ela chega, assim? Não sei também. Acordado ou dormindo? Eu tava acordado. Eu tava... Eu tava na cozinha. E eu tava fazendo alguma coisa e... E comecei a cantarolar. Na, 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 na... Na, 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 na... Falei, nossa, que bonito. Aí peguei a minha viola, peguei um pedaço de papel... E... O na, 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 na se transformou em... E transformou nisso. E aí eu fiz essa música. E nesse momento eu tive a certeza de que um disco novo tava vindo. Um conjunto de canções tava chegando. Porque já não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. É, esse é meu décimo disco. Décimo. É. Então você já sabe como é que é. É, eu já... Eu fico desesperadamente procurando coisa por aí pra fazer música. Porque... Eu tô com 43 anos. Eu tenho certeza absoluta que eu nasci pra fazer isso. Eu até faço outras coisas, mas a música é... Eu sou escravo disso aí, cara. Eu sou... Eu sou dela. E aí quando essa música chegou, eu sabia que... Que eu já precisava apertar a cinta porque tava vindo mais coisa aí. E aí quando eu... Ô, Frens, você tá com o celular no bolso ou não? Tô. Vamos tirar ou botar no... Não, o celular tá lá na... Aqui, ó. Tá bom, tá. E aí? E aí eu... Eu... Escrevi o resto das canções, peguei canção ali, peguei canção aqui. É... Existe um... Um cara chamado Guito. Guito Show. Que ele é de Araxá. E na verdade eu, o Guito, o Maringá Borguei e o Guga Borba. O Maringá é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O Guga Borba é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente tem um festival itinerante chamado Todo Canto. Ah, é? O Guito, ele tem uma rural, Willis. Que ele adaptou um palco na rural. E ele para em tudo quanto é lugar, pega o equipamento dele e toca as canções dele aí pro povo aí. E eu vi isso, eu fiquei fã do cara na hora, assim. Aí eu fui atrás dele, conversamos. E aí nós falamos, vamos juntar com a turma, vamos fazer um perengolém. Aí ele falou, vamos. Aí nós fizemos esse festival. E a primeira mãozada que nós demos, nós fomos lá pra Serra da Canastra. Aí eu cheguei na Serra da Canastra, eu tava perdido, cara. Eu tava... Eu cheguei lá, era umas... Umas sete horas da noite. A gente ia tocar às nove. E eu tava perdido. Eu tava sem saber o que eu... Eu nunca tinha visto o Guito na minha vida. A gente tinha conversado por internet. O Maringá tava lá comigo. O Guga não pôde ir dessa vez. Aí de repente o Guito pegou a viola dele e tocou uma música. Que eu não consegui parar de chorar. Uma música chamada Você Também Tá Perdido. Eu já gostei do nome. A música é linda demais. Aí essa música eu falei pra ele, você já gravou? Ele falou, tô gravando essa música. Eu falei, posso gravar também? Ele falou, pode. Então eu falei, já vai entrar no disco. É. Aí eu queria escutar uma coisa assim dela. Mas então isso que é o duro, rapaz. Porque essa música é no violão. Pra tocar sozinha é ruim? Deixa eu ver se eu posso. Ah, é no violão? Tem um violão aí. Ah, mas eu quero. Opa, pera aí. Olha. Que coisa linda, cara. Gente, esse aí é... Puta, você tem um trevo aqui na sua casa, malandro. Vamos botar de cima aqui, ó. Pera aí, pera aí. Não vamos botar no chão, né, violão? Pelo amor de Deus. Pode ser assim? Pode, pode. Puta, cacetei um trevo, velho. Mas eu te conto a história. Quem toca é a minha esposa, Adriana. Aí, afinadinho. Coisas que não se explica. Viu? O cara falou que tinha um violão, ele tem um trevo aqui do Zé Armando aqui, cara. É. Essa música é assim. Meu amigo, você também tá perdido. Estão batendo dos dois lados, chamando de inimigo. Minha amiga, escute só as montanhas, estão coarando ao sol, observando nós dois. Eu continuo aqui, afinando a viola, cuidando do meu fogão de lenha, banhando os cavalos, cuidando dos bichos e vivendo. Meu filho, eu posso ver sua luta, intriga entre os amigos, eles não se conheciam. Minha filha, eu sou um homem simples, fazendo tudo o que posso, pra ter um lar feliz. Eu continuo aqui, afinando a viola, cuidando do meu fogão de lenha, banhando os cavalos, cuidando dos bichos e vivendo. Eu continuo aqui, afinando a viola, cuidando do meu fogão de lenha, banhando os cavalos, cuidando dos bichos e vivendo. Quando você voltar, quando você voltar, eu vou estar sempre aqui, quando você voltar. Ela é linda demais essa música, cara. Francis, você me falou que cada cidade tinha uma música, é isso mesmo? É mais ou menos por aí. Eu ia te perguntar qual cidade era essa. Essa daqui a gente gravou numa estrada perto da minha casa, lá no sítio Lajonópolis, no meio de um Calipala. Porque acontece o seguinte, eu juntei as canções, né, todas. Tem essa música do Guito, tem uma música que é do João Ormondi e do Paulo Simões, que eles compuseram pro Almir Sater, e o Almir Sater não gravou, então eles me deram a música. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu sou muito fã do Almir Sater, sou muito fã do João Ormondi e do Paulo Simões. E, sabe, assim, então é um presente que não dá pra gente, né, nossa, um negócio fora do comum. Paulo Simões escreveu o Trem do Pantanal, escreveu o Comitivo Esperança, né. Aí você pega o João Ormondi, que escreveu músicas maravilhosas. Então, assim, é um presentaço. E aí, quando eu juntei o repertório todo, eu fiz uma música também com um cara chamado Edu Santa Fé, que é aqui de Delfim Moreira, na Serra da Mantiqueira. E quando eu juntei todo esse repertório, eu tava, eu não sei se pode falar isso, eu tava bebendo um pinga com os amigos meus lá em... Pode, é, você que bebeu. É, eu bebi mesmo. Quem é obrigado a beber? Eu bebi bem. Eu tava com os amigos meus lá em Itapira, bebendo pinga lá numa mesa, na casa do Juliano. E aí eu falei, sabe o que eu queria fazer? Eu queria pegar os meus músicos, pegar uns 3, 4 cinegrafistas e correr 10 cidades da Serra da Mantiqueira, entrevistando o que, na minha opinião, são os heróis desse Brasil. Acima e embaixo. Né? Os foiceiros, os benzedores. Quem tá metendo enxada na terra. Exatamente, os homens que... Herdeiros da tradição, né. Na hora que o trem apertar mesmo, esses homens vão dar água de comer pra nós. Não é? É. Foi essa hora que você me chamou? Então, aí o que aconteceu? Daí, eu falei com esses meninos, eles falaram, pode que nós estamos junto com você. E aí eu comecei a elaborar a ideia. Mas daí, como é que eu vou fazer um negócio desse? Porque isso custa dinheiro, Chico. Você é melhor do que ninguém e sabe disso. É, equipe custa dinheiro, né? Equipe custa dinheiro. Quando a gente viaja sozinho, é tão mais fácil. Bem mais fácil. Mas, e outra, porque daí você tem que amarrar a data. É, os horários de um com o outro. Tem que amarrar tudo isso. Então, é um quebra-cabeça. E aí, foi nessa hora que quando eu comecei a pensar, porque eu respeito demais esses homens. Eu respeito muito. E o tempo deles também, né? Exatamente. Então, é complicado você chegar na casa de uma pessoa e falar assim, ó, eu quero e aí, que nem eu fiz com você. Como é que eu simplesmente, ó, eu chico, quero e na sua casa. Né? Pô, tem que ver qual é que é a vida da pessoa, a rotina da pessoa, se ela pode te receber ou não. E eu também não queria perder a veisada, porque eu queria muito entrevistar essas pessoas. Então, esse você me falou antes que a gente estava conversando, que você queria fazer um trabalho similar a esse que eu faço. Exatamente. Que é um registro, depoimento deles. Exatamente. É, eu queria que... Porque uma coisa é eu chegar e cantar alguma coisa, outra coisa é eu mostrar por que que eu estou cantando isso. Sim. Quem são as pessoas que eu quero representar, né? E você conseguiu escolher, relacionar cada música com cada personagem ou não deu, né? Não, não consegui, não, não consegui porque é um quebra-cabeça muito difícil de fazer. É, isso ia ser uma armação grande, né? O que a gente fez daí, na verdade, foi o seguinte, a gente dividiu em dois planos, porque como veio essa pandemia, a gente ficou amarrado com muita coisa. Piorou, né? Como é que você chega na casa de uma pessoa, né? É. E de repente você leva alguma doença para essa pessoa, então o negócio é... A responsabilidade é muito grande. Então a gente decidiu fazer o seguinte, numa primeira fase a gente pegou todos os músicos e a gente gravou as músicas ao vivo. Fora a gravação do disco que foi feito em estúdio, que eu gravei no Tiatino Estúdio do Juninho Serafrã, na Jeanópolis. Tem a parte de fazer as músicas ao vivo. Aí a gente foi para alguns lugares que eu... Até um pouco mais próximos de casa, sim. Alguns lugares mais próximos de casa, mas lugares que são muito significativos para mim. Então a gente gravou em Monte Verde, que é uma cidade linda, eu moro lá. A gente gravou... Tem uma casinha bem veinha, assim, quando você passa na estrada, você vê a casinha, assim. Ela está até meio caindo o telhado. Pedir para o Pitoco, que é o proprietário, ele deixou. Inclusive agradeço muito a ele. A gente foi até lá, a capa do disco é nessa casa. E a capa do disco está aqui até. Nós vamos botar ela aqui depois. Olha aqui. Você vai deixar um comigo aí? Lógico que eu coloco. Então daí eu coloco aí. Aliás, eu vou deixar com você e vou deixar alguns para você dar de presente para o teu público aí, que eu sei que o pessoal gosta. Beleza. Vou dar para pessoas especiais. Nossa, vou ficar muito feliz. E aí o que acontece? Gravamos uma parte em Joanópolis também. A gente foi até o Gigante Adormecido, que é a montanha nossa lá, no Guaraí-Uva. E então a gente gravou na Represa. Gravamos em vários lugares, em várias cidades. Gravamos aqui em São Francisco. E aí o que acontece? A gente fez essa primeira parte das músicas, aí a gente se programou para fazer em outubro. A segunda parte que para mim era mais difícil, eu sabia que ia dar mais trabalho, que era entrevistar as pessoas. Aí a gente, quando chegou outubro, o meu pai ficou muito mal de saúde. Ele teve um problema sério de infecção de rim e eu tive que cancelar tudo. Estava tudo pago, hotel pago, tudo certinho. Meu, sorte que os homens me ajudaram e entenderam a situação. Os que eu já tinha pago, eles tudo bem, depois você vem daqui a três meses, quatro meses. A equipe lá da Wolf Connection, que é o pessoal que fez a filmagem também, foi super compreensiva e tudo mais. E o pior, né? As pessoas que eu já tinha agendado para entrevistar. Que essas que eram a minha maior preocupação, porque é difícil chegar no meio do mato, né? Achar os caras em casa, eles terem disponibilidade e tudo. E aí foi quando a gente deixou, então a gente falou, vamos fazer isso em janeiro. Comecinho de janeiro a gente faz isso daí, segunda semana de janeiro. Peraí, você não fez tudo agora, né? Fiz agora faz um mês. Que isso, cara. Há um mês que não conseguimos concluir tudo. Você fez tudo nesse ano? As entrevistas? As entrevistas, não, então, porque foi assim, daí o que aconteceu? A gente entrevistou a minha mãe, lá em João Nópolis, entrevistamos o meu pai, que ele mora comigo. Pois é, seu pai foi carreiro. O meu pai, ele foi carreiro, filho de carreiro. O meu pai foi filho do Antônio Fermino. Aqui, para baixo, aqui para o Azevedo, aqui para a Varjo Escura, e todo mundo sabe quem é Antônio Fermino. E o meu pai, ele é um cara que, inclusive, você precisa entrevistar ele, porque ele é... Vamos. Ele é uma enciclopédia, cara. O homem é demais. No que se diz a respeito, a tropa e música caipira, música de verdade, essas músicas sertanejas de verdade. Mas seu pai também é músico? Não, ele não é... Ele entende. Ele entende muito. Ele arranha um violão, arranha uma viola, canta. Mas ele nunca fez disso a profissão dele. Mas eu considero músico todo mundo que gosta de música, né? Eu acho que é por isso que eu tenho que inventar a palavra musicista. Musicista é quem ganha dinheiro com isso, né? Eu acho que o músico, todo mundo é músico. Música é essencial, música é uma música boa. E aí o que acontece? Aí, quando chegou janeiro, que o meu pai, graças a Deus, estava bem melhor, aí nós corremos lá, aqui pro lado da serra. Aí, eu já tinha entrevistado o João Paulo, que é da pinga Benedito, lá de Jonópolis, que é uma pinga que nós bebemos muito lá pro nosso lado, que é boa demais da conta mesmo. Ele estava patrocinando também? Não, não estava patrocinando, não, na verdade, é porque como a gente gosta do produto e a gente vê como é que é feito, então eu acho que vale a pena. Eu sou um cara que eu não meço esforços pra, de repente, pra mostrar quem é bom, sabe? Eu não meço esforços. Quem é ruim não quero nem chegar perto, mas agora quem é bom... Ah, porque tem muita gente ruim, né, Chico? É, mas é então, nem chegar perto. Não, deixa os homens quietos. E tá dando certo, viu? É, deixa pra fora da cerca. Deixa pra fora da cerca. Os bão não acolha dentro de casa. Os tramelos estão abertos. É, isso aí. Vai engordar. Vai engordar, é nosso. E aí eu entrevistei o João Paulo, lá da pinga Benedito, entrevistei minha mãe e meu pai, e nós entrevistamos um violeiro chamado Dito Martins, lá de Jonópolis. Tudo isso tá no vídeo? Tudo tá no vídeo. A minha mãe, ela vai tá fazendo bolinho de chuva, que eu gosto. Vai ter receita? Vai, ela vai explicar como é que faz, certinho, que eu gosto demais. O meu pai conta o caso de uma vez que ele foi limpar uma invernada com 18 peão, que é uma história... Epa! Arrepia, gente. Mas você não vai contar, não. Deixa o povo ver no vídeo. Eu não vou contar, porque você não perde a graça, né? Você não perde a graça, é. O Dito Martins, nós batemos papo de viola de todos os festivais que ele participou. O João Paulo, ele me contou como é que é o processo de fabricação da pinga Benedito, tudo. E aí, nós viemos pra... Porque a proposta inicial era uma pessoa em cada cidade, não era? Sim. Mais ou menos. Então, é. Na verdade, a gente ia querer entrevistar o máximo de pessoas que a gente conseguisse. Ah, mais até. Se a gente conseguisse fazer uma pessoa por música, seria melhor ainda. Né? Mas como veio essa dificuldade aí, de coisa aí, de doença e tudo? Aí é complicado. Bom, aí nós viemos aqui pra São Francisco, entrevistamos o Quinzinho. Ah, o Quinzinho. É um cara que eu sou fã demais da conta. O filósofo. O filósofo. O Quinzinho, ele... O meu pai, ele fez sete vezes esse caminho pra ir pra Partido Norte a pé. E o meu pai, ele nunca foi com gente, ele sempre ia sozinho. E o Quinzinho dava pouso pra ele. Então ele chegava, porque a primeira vezada que ele parava no turvado dia era aqui, no Quinzinho. É na divisa que eu já anotas, né? É, na divisa ali. Aí ele parava no Quinzinho e dormia ali. O segundo que eu entrevistei, inclusive eu preciso agradecer o Ari Frelo. O Ari Frelo. Que ele que me botou em contato. Ele me ajudou muito com o Quinzinho, porque eu não achava o Quinzinho. O Quinzinho morre escondido no meio do mato, não consegue achar. E o Ari Frelo, ele me ajudou a achar o seu Carmo. O Carmo. O seu Carmo mineiro. De Brazop. De Brazop. E aí eu fui até lá, também conversei com o seu Carmo. Gente boa demais, recebeu a gente na casa dele. Deu o queijo, o guaiado pra nós. Nossa, o trem foi bom, não bebemos pinga junto. E aí, nós passamos em... Passamos em Monteiro Lobato, pra fazer uma imagem aérea. Passamos em Gonçalves, fizemos uma imagem aérea. Passamos na casa do seu Manuel Tropeiro, que você me ajudou muito. Você conseguiu? Consegui, eu consegui. Pra mim era a coisa que eu mais queria conversar. Aquele é o ícone. Eu vejo o seu Manuel Tropeiro, já me dá um trem, cara. Eu começo a ficar arrepiado, porque como eu queria, cara, apertar a mão daquele homem, cara. E quando eu cheguei na casa dele, que ele apareceu, não parecia que era de verdade, sabe? É real. Sabe quando você chega e fala, nossa... Não tô sonhando. E é até chato, porque as pessoas disseram, como eu senti isso com você hoje. Porque você é um cara que eu sou fã pra caramba. Por quê? Porque pensa do mesmo jeito, né? Só que você teve iniciativa. Você falou, vou fazer esse trem, vou mostrar esse povo. E aí o que acontece? Nós fomos... Eu tava dizendo, né? Agradecer a você, porque você me passou o telefone da Michelle, que é na hora dele. Ah, é verdade. E eu consegui chegar na casa do seu Manuel, que aliás é o ponto alto da Serra da Mandiqueira. É aquela pedra do baú na cara. Quando você abre a janela da sua casa, você vê a pedra do baú em tamanho um pra um, assim, da tua frente, assim. Eu falo que São Bento, pra onde você olha, é bonito. Não tem o que fazer com aquele trem, cara. E aí o que acontece? A coisa que mais me deixou emocionado com o seu Manuel, eu perguntei pra ele, São Manuel, o senhor tem algum sonho? O senhor quer dizer alguma coisa? Aproveitar que o senhor tá com uma câmera na sua frente, que agora nós temos a internet, que isso aqui pode chegar pro mundo inteiro. Tem alguma coisa que o senhor queira dizer pras pessoas? E ele me falou, eu queria achar alguém pra registrar minhas letras. Cara, eu comecei a chorar. Eu falei, é isso que o senhor quer? Ele falou, é. E eu, graças a Deus, eu trabalho com a Sol do Meio Dia, que é da minha, hoje em dia nós somos irmãs, que é a Gígia, filha do Zé Geraldo, e ela tem uma empresa chamada Sol do Meio Dia, que ela mexe com edições e produções artísticas. Aí vai dizer que você conseguiu. Eu consegui, eu falei com ela, e ela falou, me mande todas as letras que a gente edita, todas as músicas dele, as letras dele. Que maravilha. Agora, a única, que nós estamos com bastante dificuldade, assim, é que ela tirou umas fotos, mas eu realmente não consegui entender tudo que tá lá. Ah, mas então vai ter que voltar lá. Eu vou lá, eu já prometi pra ele que eu vou lá beber café com ele. Melhor, desculpa, você não podia ter pra voltar lá, rapaz, que isso? Não tem que reclamar. Eu vou lançar o disco agora, em abril eu vou levar o disco pra ele, o vídeo pra ele, e de uma vezada só eu já vou lá e vou pegar, são mais de 200 letras. 200? Tudo no caderno? Tudo no caderno, escrito com a letrinha da dona Luzia, né, a esposa dele. Que barato. Coisa mais linda do mundo, cara. Eu vou falar pra você, o trem é desarrumado, cara. E daí, de lá nós fomos pra Delfim Moreira, entrevistar um amigo meu chamado Edu Santa Fé. O Edu Santa Fé, ele é um goiano, na verdade, mas ele é radicado na Serra da Mantiqueira, lá em Delfim Moreira. Ele é cantor, ele participou do The Voice, fez um grande sucesso lá no The Voice. E quando eu vi esse cara pela primeira vez, eu fiquei assim falando, putz, olha pra você ver, um cara novo, o Du deve ter, não sei, uns 34 anos, é um cara novo pra caramba, e o cara tem uma cabeça lúcida, porque ele gosta de uma música sertaneja, que dá orgulho pra gente, né, porque infelizmente a música sertaneja, ela foi uma música que, que ela aceitou muitas vestimentas, e tem algumas vestimentas delas que não são nem um pouco legais, mas a grande maioria, principalmente as mais antigas, é a música de verdade, é a música que representa esse nosso país, como o samba, como o Repente Nordestino, como as milongas lá do Rio Grande do Sul, são músicas genuinamente brasileiras, você não encontra em outro lugar do país, do mundo, então, assim, é uma coisa, um motivo de muito orgulho, e hoje em dia, pra algumas pessoas que você fala isso, algumas até dão risada na sua cara. Ah, é? É. Eu não encontro essas pessoas, não. Não, é porque você conhece pra falar na cena. É que você tá no meio musical, bicho, eu tô aqui, nossa, eu acho, tem umas pessoas que quando você fala caipira, o termo caipira é pejorativo, lógico que não. O termo caipira é... É o contrário, rapaz. É puro, é. É orgulho. É orgulho. Eu sou caipira, eu sou caipira no último grau possível. Eu sou menos caipira do que eu gostaria de ser. Menos até do que eu gostaria de ser, exatamente. E aí, nós entrevistamos o Edu Santa Fé por dois motivos. Primeiro, porque eu sou muito fã dele, ele tem uma voz linda, tem um... Ele tem um disco muito bem gravado, muito bonito, tudo que ele tá fazendo. E segundo, porque... Eu posso ir falando, né? Pode? E depois eu posso ir cortando, né? Porra de... Pode. Eu fui uma vez a uma cidade chamada... Ah, cara, esqueci o nome agora. Onde tem lá a Canção Nova lá? Ah, é... Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. Eu fui participar de um programa de TV lá e o Jefferson, que é o diretor do programa, grande amigo meu, ele chegou e falou assim, você parece com o Edu Santa Fé. O jeitão seu, as músicas que você toca e tudo. Eu falei, você conhece o Edu? Ele falou, louco, é meu amigo, ele veio, semana passada ele tava aqui. Ele falou, você tem o telefone dele? Ele falou, tenho. Aí ele me deu o telefone e aí eu liguei pro Edu. Ele falou, Edu, eu tô aqui em Cachoeira Paulista, que é do lado aí do Delphi Moreira, né, que você subiu aqui, você passa piquete, passa Venceslau Brais ali, já tá em Delphi Moreira. Não é longe. Eu falei, eu queria encontrar com você, cara. Ele falou assim, olha, fala o seguinte, eu tô aqui em Itajubá pegando uns mi, ele falou assim, de jeito. Eu falei, puta, é o meu mesmo. Rapaz, fomos lá, tocamos viola, cantamos, e aí nós prometemos que um dia nós íamos fazer uma música junto. Mas, como eu sei que promessa é dívida e o povo não tem muito problema com dever mais, eu falei, ah, não vai dar nada isso aí. Passados uns três meses, esse cara me manda uma música, coisa mais linda do mundo, chamada As Chegadas e Partidas. aí faltava um pedacinho da letra, eu escrevi e essa música entrou nesse disco também. De Delphi Moreira, nós fomos pra Marmelópolis, que dizem que é a cidade mais fria da Serra da Mantiqueira, mais fria até do que? Do que aqui, Maria da Fé. Mais fria do que Maria da Fé, coitado. Maria da Fé é frio, muito frio, mas se você pegar aqui, o bairro do seu lado, aqui embaixo, no meio de julho, se você pegar o Bom Jardim aqui, se você pegar aqui em cima o batatá aqui perto do Campo Jordão, ali é frio, moço, ali é frio. Dizem que Marmelópolis é mais frio do que esses lugares. Às vezes é sistema de vento, né? É, na verdade, ela é enfurnada, né? Ela é cercada de morro, pega pouco sol. Aí nós passamos lá a fazer umas imagens e depois nós fomos pra Baipendi. Baipendi foi um lugar incrível porque eu conheci o Breno, pela internet, que é um cara que ele tem um pai maravilhoso, assim, o homem é incrível, cara. Ele parece um, parece que saiu dos contos de fada, assim, o homem, sabe? E aí ele falou assim, eu falei, eu gostaria tanto que você entrevistasse o meu pai. E eu falei, não, então eu vou pra isso, me arrume dois homens, aí que eu vou entrevistar eles. Aí ele arrumou o pai dele e o seu Zé Cristiano, o pai dele chama Zé Milton e o amigo dele chama Zé Cristiano. Aí nós fomos lá pra Baipendi. Cara, a hora que nós chegamos na casa deles, olha, não dá pra explicar o que a gente sente. A responsabilidade de fazer um negócio desse é muito grande. Você tá expondo vida de pessoas que elas simplesmente dão tudo que tem na casa delas pra você, Chico. Se elas estão com um pedacinho de frango que elas iam comendo na janta, elas falam, como frango? É, cara, é um negócio fora do comum, Gente que você nunca viu na vida e senta pra conversar com você de igual pra igual, assim, sabe? É bem assim mesmo. Aí nós entrevistamos esses dois senhores também, de lá nós fomos pra Ibertioga fazer umas imagens e a última mãozada nossa foi em Barbacena. Aí você vai me perguntar por que que eu disse que eu chamo de Joanópolis ou Barbacena? Sim. Porque eu queria que se disse chamar Serra da Mantiqueira, né? Mas eu também não gosto de muita objetividade. Eu falei, não, tinha que ser um negócio meio subjetivo. Caminho mais tortuoso, né? Aí a minha esposa falou assim, onde nasce a Serra da Mantiqueira e onde acaba a Serra da Mantiqueira? Aí eu pensei, bom, a porção sul da Serra da Mantiqueira tá em Joanópolis. A porção norte tá em Barbacena. Então, Joanópolis e Barbacena. Aprendi geografia hoje. Eu sei que a porção, eu sei que, por exemplo, a porção leste da Serra da Mantiqueira, o que tá mais ao leste é em Conservatória, no Rio de Janeiro. Ah, tá. Uma cidade maravilhosa. e a porção mais oeste tá em Muzambinho, Minas Gerais. Mas se você pegar no mapa mesmo, você vê assim, ela esticadona é Joanópolis até Barbacena. E daí surgiu o nome do disco, Joanópolis até Barbacena. Acho que a coisa, musicalmente falando, a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida até hoje. Você não tem a dúvida disso. Que legal. E eu ainda não escutei, viu, gente? Eu tô confiando nele. É, tirando a viola e a voz, o resto tá tudo bom lá. Ô Francis, esse CD, você tem a mídia física também, mas provavelmente, certamente, estará também nessas outras, né? É, infelizmente, hoje em dia, a gente passou por uma mudança de novo, né? Quando digitalizou a música, é complicado, porque os compositores, eles estão, eles ficaram, assim, não importa mais quem fez a música, né? E eu acho que esse é um dos maiores erros que a humanidade tá cometendo com relação à digitalização musical. Porque a digitalização musical é uma baita de uma ferramenta. O que é? Massacrar o autor? É isso? Desprezar o autor? É desprezar o autor. É. Porque, veja, por exemplo, tem pessoas que têm, sei lá, 75, 80 anos, são aposentados ganham aí mil contos por mês e elas elas conseguiram construir todo o patrimônio da vida delas em cima de duas, três canções que elas escreveram ao longo dos anos. Quando a pessoa é jovem e ela se vê numa posição de problema financeiro, fala, pai, vai trabalhar de lavar carro, vai roçar pasto, trabalha de empacotar mercado, trabalhar não é feio, não importa o que você faz, trabalhar é digno. Agora, quando a pessoa já está mais de idade, que ela, motoramente, ela não está tão boa mais, ela vai fazer o que da vida dela? Vai ficar esperando esmolos, do governo taquano. Então, quando você pega um compositor desse, que fez tantas músicas incríveis, e hoje em dia já nem importa mais de quem é essa música, você está matando o autor, você está acabando com a vida dele. Porque a coisa mais gostosa que existe no mundo é cantar para quem quer ouvir. Cantar é bom, de qualquer jeito, mas cantar para quem quer ouvir não tem nada igual. Agora, você imagina você compor uma música que o Brasil canta e ninguém sabe que foi você que escreveu. Isso aí é o fim do palhaço. Mas como que acontece isso? Já que nós entramos nesse caminho aí... Acontece porque a digitalização é... Quando você põe uma música para ouvir, né? Então, por exemplo... Mas não tem sempre ali no site, quando você vai ou no Spotify, por exemplo, autoria da música, música, letra... Não tem isso? Tem. É que eu nem vou nesse site, por isso que eu estou perguntando. Não, não, tem. Tem. Tem lá, é escrito por não sei quem, tal, 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 tal. Tem. Tem o nome do cara. Então, onde que mata? Onde mata é o seguinte. Vamos supor que você escreva uma música. E aí, eu gostei da tua música. Aí, eu falo para você, Chico, quero gravar. Aí, você vai falar assim, ó, Francis, custa dois mil reais para você gravar. Se eu tivesse a grana, eu venho com uma parceria do mundo de dor, gravo a música e põe lá no Spotify. Ó, nova música do Francis Rosa, é... Serra da Mantiqueira, tal. Quem escreveu foi o Chico Abelha. Entendi. Tá escrito lá que foi o Chico Abelha, mas quem é o intérprete sou eu, eu sou o cara de frente. Beleza. Agora, o que acontece se eu chegar para você e falar assim, ó, gravaram uma música sua. A editora sua está captando lá a grana e tudo mais, tal, e tem uma música sua que está estourada no país. Cara, quando eu chegar para você os seus direitos autorais, você vai cair de costas. 500 merréis, 600 merréis. Então, é o sistema. É o sistema. É o sistema. É. Que não remunera bem. Eu acho que as pessoas, elas deviam se preocupar um pouco mais com isso. Porque se nós exigíssemos das distribuidoras digitais quem escreveu a música, o DNA da música bonitinho, ia ter mais grana para essa pessoa. Ia chegar mais. Mas não é o dinheiro. É o reconhecimento, cara. Isso é o que mais mata tudo. Porque o dinheiro, a gente trabalha e ganha. Agora, o reconhecimento como é que vem? Vem daqui algumas décadas. O senhor Manuel Tropeiro. É. Escreve letras incríveis. Eu fiquei, no dia que eu gravei, eu fiquei com receio. Eu falei assim, e se alguém escuta e faz isso? Exatamente. Para provar depois que é dele? Ele não vai ganhar nada com isso. É. E o pior, ele não vai ganhar nem o reconhecimento. Esse é o ponto. Agora, se eu escrevo as músicas que eu canto e por um acaso uma música minha faz sucesso, beleza. Nossa, olha o frase que é a música nova dele, não sei o que e tal. Quando alguém perguntar de quem eu, eu falo é minha. Mas o principal já está ali, eu estou tocando a música, as pessoas estão cantando. Automaticamente, eu já vou ter esse prazer, né? Agora, o compositor, ele fica meio apagado nessa. E é uma judiação. Entendi. Mas então, voltando à sua pergunta, vou digitalizar o meu disco. Claro, o meu disco, ele vai ser lançado no dia 21 de março, que é o dia que começa o outono, que é a minha estação preferida. Ah. Dia 21 de março começa o, está no ar o Joanópolis Abravacena. São 11 canções. Dessas 11 canções, tem uma parceria minha com o Edu Santa Fé, uma música do Paulo Simões, do João Ormondi e do Gilton Mendes. Tem uma música do Guito Show, do Asger Lundjohnsen e da Natasha, que são os dinamarqueses que você trabalhou com ele. E tem uma outra música também que não é só minha, é do Margen, que agora não estou lembrado. Agora, espera aí, dinamarqueses, você fez parceria com eles? Não, na verdade, o Guito fez. Porque eles são primos do Guito. Tá, porque como é que é o sentimento, né? Se bem que eu acho que é possível, mas eu quero... É, porque o Guito, na verdade, ele fez a música com eles e até eles fizeram a letra em inglês e o Guito fez a música em português. Só que daí, quando eu vi o Guito tocar, aí eu falei, não, essa música é minha. Ah, vou roubar. É sua cara. Aí eu peguei pra mim de presente. Bem forçado. Mas ele ficou feliz, graças a Deus. Tá, mas então vamos dizer para as pessoas o que elas podem achar, né? Porque nós estamos no ano de... Como que é? 2021? 2021. Nossa, eu estou confundindo. Já bateu em 2021. 2021, você vai... Na primavera, verão, outono. No outono, dia 21 de março de 2021, vai ser lançado o meu disco de João Nópolis da Barbacena. Onde você pode ouvir esse disco? Isso. Spotify, Deezer, Amazon, iTunes. Todas. Tudo quanto for distribuidora digital de música. Você também vai poder assistir no YouTube as canções. Por que que assistir? Porque a gente faz um videozinho. Faz um clipe. Com a capa do disco parada e a música rolando. Ah, tá. Dá pra assistir lá. E você também consegue assistir o vídeo. No YouTube. No YouTube. Mas tem que pagar pra ver. Não, no YouTube, não. Não tem, não precisa pagar. Na verdade... Mas o YouTube tem esse serviço também, né? Não sei se você sabe. Ah, eu não manjo nada disso aí. Isso aí que entra sempre tudo pra mim é o Wolf Connection. É? É. Mas se tem, eles vão fazer. Eu não sei. Eu acho que eles vão. Eu nunca recebi nada pelas minhas músicas que estão no YouTube. Aliás, eu tenho lá. Eu até falei com vocês. Não, mas não é assim que funciona. Eu acho que você precisa ter um conteúdo que desperte interesse e daí bota lá como pago, entendeu? Ah, que legal. Tem que ser assim, é. Eu não sabia disso não. Eu imagino que o seu, tem um relativo interesse. É, vai ser um vídeo de uma hora e quarenta. É. Com um monte de gente interessantíssima. É, lógico. Você falou o seu Manuel Tropelli e mais um tanto de gente. Nossa, vai ser um trem. Só ele já arrasta. Eu mesmo não vejo a hora desse tipo que até agora não assisti ainda. Não tá pronto ainda. Não tá pronto o vídeo ainda. Não, tá tudo gravado, tudo bonitinho. Já editaram tipo uns 70% do disco, do vídeo. Mas eu não vi ainda. Quando que vai lançar? Em abril? Vai ser. A gente ia lançar tudo no dia 21 de março. É. Mas daí eu comecei a conversar com o pessoal lá. Daí eles falaram, Fran, será que não é melhor a gente lançar o disco? Porque eu vou fazer uma live dia 21 de março com a minha banda completa lá no meu sítio. Lá no terreiro de casa. E aí a gente vai tocar o disco inteiro, ao vivo. Uau. Com sanfona, percussão, baixo, tudo certinho. Aí a gente lança o disco. Daí dia 18 de abril a gente lança o disco no YouTube ou o vídeo no YouTube porque eu acho que os dois são a mesma coisa, mas eu acho que cada um tem um valor diferente. Sim. Então eu acho que tem que dar a mesma atenção para os dois. Porque se eu lançar os dois, pode ser que os dois um atrapalhe o outro. É, não sei. Tá bom, tudo bem. Mas aí não acontece nada, mas... Não sei, né? Mas a produtora falou, sugeriu que fosse. A produtora falou, então eu vou seguir. Por mim eu tinha lançado os dois sem data, sem nada mais. É. Mas pela primeira vez eu estou fazendo uma obra a várias mãos, sabe? É. Geralmente os meus discos eu mesmo produzo, eu mesmo bolo. Eu preciso aprender, Francis, como faz isso. Foi penoso? Foi. Então você já me desanimou logo de cara, bicho. Foi, eu vou falar para você, cara. Não é nem vaidade. Não, mas é porque administrar um monte de gente... É. É que na verdade é o seguinte, cara, você quer contar uma história, você sabe o jeito que você vai contar. E você sabe que às vezes uma palavrinha que falte no meio daquela sua história vai fazer falta. Mas você sabe, então agora eu preciso dizer por que que quando você me convidou para ir filmar, você falou que o roteiro era seu. Eu falei assim, mas então eu não consigo, cara. Como que eu vou fazer isso? Se eu sou um doido que eu filmo o que eu estou vendo na hora, eu vou ficar fugindo direto. Acho que foi por isso que não deu certo. Não, mas na verdade o que eu queria era mais a sua ótica mesmo assim, sabe? É. Era o que falar, como chegar nessas pessoas, como... A abordagem, né? É, porque você sabe que esses homens, dependendo do que você fale para eles, eles se fecham. Lógico, é. Então assim, e foi muito importante porque esse conselho veio do meu pai. Eu falei, puta pai, eu vou falar com um monte de gente. Ele falou, você tem que ser o C, filho. Acabou. Pois eu ia falar exatamente seja você, seja verdadeiro que eles vão reconhecer na hora. Acabou, acabou. Acabou. Porque, cara, a hora que eu cheguei, a hora que eu cheguei na frente do Quinzinho, cara, que veio aquela entidade, cara. Entidade é bom. O Quinzinho, ele parece que ele saiu de um livro de conto de fada, cara. A hora que eu vi o Quinzinho, você tem que reverenciar, não tem outra coisa que você fazer. É. São heróis, cara. São heróis mesmo, de verdade. E aí, Francis, o que mais quero para eu perguntar para você? Pergunta você mesmo. Não sei. Vamos cantar uma? Vai lá, vai lá. Tem mais painha aí? Tem. Ó. Ah, lembrei a música que estava faltando que é a do... Acho que vai. Que é a do Adalto dos Santos. A do seu Zé Domingo e do Adalto dos Santos. Que é essa música que eu vou cantar agora por ser. Essa música é um trem desarrumado. Eu estava na casa do Reginaldo Oliveira, que é o baixista da minha banda, e chegou um senhor chamado Paulo Médico, lá de Bragança. Chapeuzinho de pai, abornazinho, arrancou um monte de letra de música, põe em cima da mesa, pegou um violãozinho de nylon e começou a cantar. No meio das canções maravilhosas que ele estava cantando, ele cantou essa música. que eu também na hora, na hora, falei, ah filho, de quem que é essa música? Ele falou, é do Zé Domingos e do Adalto dos Santos. Que cai naquele lance do compositor que eu falei para você. Eu fui lá, pedi autorização para a editora, provavelmente eles vão ganhar algum dinheiro com isso, mas se eu não disser de quem é essa música, todo mundo vai achar que essa música é minha. E cara, não é minha. quiseram eu tivesse como escrever uma música linda dessa. Mas aí eu peguei essa música e foi uma das primeiras que a gente ensaiou para o disco. É uma música chamada Santa Ignorância, que é assim. Vim de longe estou cansado Com o peso dos desenganos Cada dia mais pesado Somado ao peso dos anos Vivo Vivo num mundo agitado Cheio de gente vazia Vendo um sonho sepultado Na manhã de cada dia A meu tempo de menino Se pudesse voltaria Ao riacho cristalino E as coisas que eu mais queria A meu rancho de pau A pique A minha ganda de varas Meu travesseiro de pena Minha esteira de taquara O terreiro onde eu jogava A minha bola de meia Toadas que o pai cantava Nas noites de lua cheia Minha peteca de palha Minha sopa na gamela Minha santa ignorância Saudades que eu tenho dela Minha peteca de palha Minha sopa na gamela Minha santa ignorância Saudades que eu tenho dela linda é linda demais essa música às vezes o povo me pergunta qual que é a música que eu gosto mais de escutar né e qual que é tá escutando é uma eu tive uma aula na escola eu tava acho que na terceira quarta série e eu lembro que uma professora ela ela juntou todos os alunos da escola no pátio e ela falou hoje eu vou explicar pra vocês o que é música vamos ficar todo mundo em silêncio aí ficou todo mundo em silêncio ela falou vocês estão ouvindo o que que vocês estão ouvindo aí eu falei o passarinho o carro olha o vento tudo isso é música e é a coisa mais importante que existe pra mim a música samba reggae rock sertanejo não importa se ela me pegar eu sou dela e pega né pega eu também tenho isso de poder escutar qualquer qualquer ritmo eu sou muito seletivo com relação ao contexto porque pra falar besteira a gente já deixa os nossos políticos falarem à vontade mas você sabe que eu não presto atenção muito na letra eu mergulho na música cara que daí a letra as vezes a Adriana fala assim você tá cantando não sei o que mas eu escuto o que eu quero eu reinvento a música é não sim mas é é isso mesmo a música ela ela mexe comigo desse jeito ela usa os subterfúgios dela pra chegar em você não importa é isso mesmo mas assim quando você tem uma boa canção aliás uma música boa nem precisa de letra mas quando você tem uma boa música com uma boa letra aí o trem o trem ferve aí aí não tem pra ninguém e os antigos você homenageou alguém não nesse CD então eu gravei essa música do seu Zé Domingo do Adalto Santos o Adalto dos Santos ele escreveu aquela música já vai bem longe nesse tempo eu sei sabe qual é? é triste e berrante? ali ali passava a boi passava a boiada tinha uma palmeira na beira da estrada onde foi gravado muito o coração então foi essa mas na verdade o que eu procuro fazer assim é que como eu vou não é gastar a palavra mas pra todo mundo entender empregar né é empregar exatamente como eu vou empregar tempo dinheiro e horas e horas de estúdio então eu prefiro fazer uma coisa minha né porque de uma certa maneira primeiro eu vou estar mostrando meu trabalho porque eu sou um compositor sou um cantor e segundo porque de certa maneira eu vou estar fomentando aquilo que eu acredito né então eu eu prefiro fazer mais assim as minhas canções nesse disco aconteceu uma coisa muito interessante que eu tinha composto dezoito canções e aí eu reduzi esse número pra dez porque as outras oito elas até falavam alguma coisa de sítio e tal mas era uma coisa eu queria mais sítio na caipira e aí eu fechei dez canções só que quando o disco tava praticamente pronto eu conheci um senhor chamado não é senhor eu gosto de chamar ele de menino que é o Valdir Sequinel Filho ele é reitor da faculdade da Itajaí Santa Catarina aí ele chegou pra mim e falou assim rapaz tenho uma letra pra ti eu falei vai então me mande então né ele me mandou a letra é linda demais mas eu não consegui escrever aliás eu passei uma época até eu te falei isso eu passei no começo dessa pandemia aí rapaz mas não saia nada nem atirei o pão no gato eu consegui escrever nada nada e aí passou uns 15 dias ele me ligou e falou e aí que torxou da letra falei rapaz deixa que eu vou dar um jeito nesse trem saiu assim mas saiu tudo prontinho o solo do começo tudo que é o amor chamado Aquele Rio que tá nesse disco aquele rio meu ribeirão que tanto alegrou meu coração fruto da nascente lá do morro já foi tema de poesia e de canção aquele rio que passava na cancela da boiada que já foi nosso sustento hoje já não cresce quase nada vai correndo devagar conforme o vento aquele rio meu ribeirão que tanto alegrou meu coração fruto da nascente lá do morro já foi tema de poesia e de canção é lindo demais gostosa né nossa mas e isso que é o maior desafio também né porque eu não gosto de música cheia de freak freak cara não gosto daquele negócio cheio de notaiada digo eu acho que a música tem que ser simples direta é o meu jeito de compor é o jeito que eu gosto quando eu começo a pôr muita nota eu falo não tá legal eu aprendi a tocar violão primeiro segundo terceiro aprendi a tocar valsa blues música sertaneja primeiro segundo terceiro igual os antigos tocavam cururu rasqueado lá mi ré preparação para ré sol menor preparação maior essas coisas que eu aprendi então eu não gosto muito de fugir disso talvez até por uma manter a tradição sei lá o que seja mas acho que fica mais bonito acho que o simples ele vai direto 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 ô Francis você nem lançou o CD ainda nós estamos gravando antes do lançamento do CD e do vídeo o que você espera que aconteça com o CD e o vídeo e tem alguma coisa já na projetos olha eu nunca fui tão sincero como você agora para ser e eu tenho medo das pessoas acharem que eu estou sendo arrogante você espera que vai estourar então não se alguém achar que eu sou arrogante que se dane pode achar que for eu não sou mas eu espero mudar mudar o cenário fonográfico brasileiro com esse disco é o que eu espero eu espero incutir na cabeça das pessoas que a música nada tem a ver com libertinagem nada tem a ver com música não é um bibelôzinho que você põe em cima da sua TV música é uma das coisas mais sérias que existem você pode mudar uma geração inteira com música você pode fazer isso existe um um baixista de uma banda que eu gosto muito americana que eu sei que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui mas ele foi o cara que falou uma das frases mais acertadas que eu já ouvi que é de uma banda chamada Pro Jam ele se chama Jeff Amant e ele falou o seguinte qualquer um pode botar um fone de ouvido e mudar o seu humor pelo resto do dia a música cura a alma da gente mas é eu já teve dia Chico que a gente passa por uns pirambeiros na vida já teve dia que eu falei amanhã amanhã eu não quero acordar amanhã eu quero larga mão desse trem mas daí você escuta um acorde você escuta um somado a uma montanha como essa pronto não dá pra aguentar uns 5, 6 anos batendo ainda você escuta um acorde e acorda pra vir olha aí tá vendo como é que dá música você pode usar você escuta um acorde e acorda pra vir escute esse acorde acorde pra vir tá vendo que beleza então é assim eu espero que as pessoas ouçam que as pessoas gostam gostem que acima de tudo que elas entendam o que eu tô querendo fazer nada disso daqui é planejado planejado no sentido de eu vou fazer uma música pra chegar no maior número de pessoas pra eu ganhar dinheiro eu acho que quando você começa a arte dessa maneira você já tá ferrado já começou errado já né tem que ser consequência né música o dinheiro é consequência se trabalhou você ganha a vida inteira aprendi eu concordo ganhou ganha disso trabalhou ganha dinheiro agora eu espero do fundo do coração que as pessoas que ouçam que ouvirem esse disco gostem é o que eu mais quero que elas se emocionem em algum momento que elas que elas entendam o que eu tô querendo que elas consigam sentir um cheiro de um café com leite nas músicas sabe é isso que eu quero fim de tarde o riachim cantando embaixo os passarinhos correndo atrás das minhocas deles é isso que eu quero é pra isso que a gente veio aqui ô Francis mas deixa eu falar uma coisa nesse momento eu acho que nós estamos nessa pandemia e nós chegamos num ponto tão do outro lado distante da natureza que eu exatamente disse que as pessoas estão sentindo falta desse simples dessa pessoa igual o seu Manuel que você falou que chega na casa e eu tive a oportunidade de estar lá também eu sei que é assim o homem bata uma mesa lá e quer que você coma e assim a generosidade não é só na comida é no que ele dá pra você é a vida dele a experiência dele as histórias dele é o tempo dele você sai de lá só que a bateria é carregadinha só exatamente isso olha eu falar pra você foi um dos momentos mais marcantes da minha vida sim pra mim também ele pra mim é um todas as pessoas que foram entrevistadas todas elas me passaram muita coisa é que parece que ele já sabe isso e ele faz ele vê que existe não eu sei como é que eu vou fazer não porque ele vê oportunidade ele fala assim não mas é aqui que eu tenho que expandir é isso que eu posso brilhar é visionário é ele percebe ele te contou pra você a história das mulas caí no rio acho que não cara do céu aquilo ali eu tenho que voltar porque ele tem muita história eu vou falar pra você tá no filme? não tá então conta aí vai isso que é o duro porque foi depois que desligou a câmera o melhor de tudo os caras estavam fazendo firmagem lá do fogão a lenha tava conversando com a dona Luzia e ele foi mostrar pra mim as traias dele e aí ele falou assim você tem que andar com o celular ligado essa hora exatamente mas eu tava tão maravilhado e ele fala é bonitinho o jeito que ele fala uma vez eu tinha passando num lugar e não sei o que aí tinha um rio o rio tava bufando e o rapaz falou não vamos passar com a mula que dá certo e eu peguei e entrei num num lugar assim que o mularedo foi entrando num rio ah é a história que depois volta de ré volta de ré e cara e aí as mula aí as traias ele rasgando as traias na faca e salvando mula por mula até que uma hora faltava três mula ele olhou no meio as mula bufando assim lá debaixo d'água cara ele foi pular o filho dele não pai não pule vão dar a volta conseguiram salvar tudo o mularedo cara olha eu vou falar pra você eu chorei cara porque só que ele conta com um grau de detalhamento e ele viveu a história ele te conta você olha no brasil tá arrepiado o brasil dele e é uma pessoa tão simples e acha adjetivos certeiros pra te contar a história do jeitinho que foi mesmo e cria umas palavras que não existem mas que você entende quando ele fala melhor do que qualquer uma exatamente eu queria muito que você entrevistasse o meu pai que você ia gostar o meu pai tem umas a intuição já gritou aqui que é pra ir cara meu pai tem umas conversas como que é o nome dele cineval pinto da rosa josé cineval pinto da rosa seu cineval o senhor me aguarde aí que eu tô indo viu me aguarde que não demora o juninho o senhor a Fran também já tá me chamando pra ir lá isso eu já junto tudo no mesmo pacote é isso aí aí você vai lá se porta um dia em casa lá nós faz um café lá nós bebe lá dorme lá em casa essa semana passada nós fizemos uma pamonha agora eu tenho um compadre meu lá que quer fazer pamonha de novo acho que nós vamos fazer um pamonhar lá se você quiser ir lá quando? acho que esse é ano que vem semana que vem é acho que lá quarta quinta-feira que vem nós vamos não é impossível me dá um toque aí que não pode ser que nós vamos e a minha mulher ela fez nós fizemos um bolo de mi só que ela fez naquela forma da avó dela que é uma forma que você põe a massa lá dentro e você põe uma tampona alta assim e joga a cinzareda em cima assim mas ela fez em cima da chapa então? em cima da chapa da taipa do fogão de lenha ah esse bolo é bom putz grila eu põe um café com leite bem docinho bem docinho ah café com leite tem que ser doce a minha mulher tá um café sem açúcar eu já tô na turma do natureba a minha mulher tá um café sem açúcar eu falo nossa café eu não gosto muito de café café me dá muita muita queimação agora pinga graças a Deus não dá mas café dá como é que café dá e pinga não rapaz é porque pinga tem açúcar não mas então mas daí eu não gosto muito de café mas quando vai beber café com leite eu falo não eu vou beber mas tem que ser docinho tá bom a coisa mais gostosa do mundo é farinha de mil café com leite e eu já vi a gente fazer isso lá em Lagoinha ainda bota requeijão requeijão de prato dentro rapaz aí o cara parte pro trabalho e parte com tudo o cara vai forçar os dois os dois ali de chão né o Robertinho lá de Lagoinha eu vi ele fazendo isso aí é mas também o cara trabalha né de verdade é não é fácil não é igual eu que fico segurando a cama não mas cada um cada coca o seu picoá é o meu pai ele é um homem ele tá com 82 anos hoje ele trabalhou 11 anos em São Paulo na Sabesp de motorista mas foram 11 anos que ele teve que fazer aquilo pra sustentar nós e tudo mas a vida dele é na roça mas ele não tá morando na roça agora então o que acontece é o seguinte Chico a gente casa a vida muda um pouco né eu casei com uma moça de Monte Verde e eu amo Monte Verde por causa do frio por causa daquele estilo de construção eu gosto disso aqui eu gosto de mato e Monte Verde Monte Verde já tem muita gente pra mim já mas ainda é uma cidade pequena isso que eu ia falar você tem todos esses amores pro Monte Verde eu conheci Monte Verde eu não tinha essa loucura aí acho que faz 50 não 45 anos cara ah mas Monte Verde cara mesmo assim final de semana é só o centrinho a vida lá é bem caipira lá em Monte Verde ah é? lá nós temos o costume de comprar mil e levar uma seis espiga pra comar não sei quem aí você compra frio e caipira e leva um pouco pra vizinha é assim cara e Monte Verde se for aqui por dentro é quatro horas de trilha não é? é quatro horas de trilha quatro horas de trilha e que engraçado né nós estamos a 18 quilômetros do Monte Verde aqui só que demora de carro demora pra caramba de carro hoje eu levei duas horas e meia pra chegar aqui eu vim lá pro lado do lado do Bom Jardim aí depois eu peguei lá o não sei que caminho é esse esqueci o nome lá da fazenda eu vou olhar no mapa fazenda Caraci não é? não da fazenda Esperança do seu Arthur que é inclusive o seu Arthur é um dos entrevistados entrevistado incrível o seu Arthur ele tem um museu caipira na fazenda dele lá a fazenda Esperança o melhor doce de leite que existe não tem outro não tô fazendo propaganda não é bom pronto acabou o cara é um negócio fora do comum doce de leite pra fazer Esperança você é suspeito você gosta de doce eu adoro doce você me trouxe uma goiabada e não trouxe mas eu e eu tô desconfiado você comendo o caminho bicho ó esse homem der quando comer um tijolo de goiabada em duas horas e meia pode aplaudir não mas eu trouxe pra você as coisas aí tá bom é que eu fiquei com a fantasia não mas prometeu eu tenho que cumprir e aí você vem aqui por trás aí eu passei aqui no comercinho de um senhorzinho aqui no topo da serra aqui no Dito Américo que era o Dito Américo um lugar onde é que tem que tem um cruzilhadona assim um cruzilhado tem um riachinho é ali existe um cantor existe existe um cara chamado Silvio Garcia cara eu tenho que tocar uma música dele aqui pra você vai lá eu gravei um disco em 2016 chamado Caminhada eu fiz questão de gravar essa música dele você vai mudar a afinação é só o bordão eu moro no morro onde o galo canta seis onde a noite é serena e o céu é mais azul eu moro no morro onde ai meu Deus onde os passarinhos cantam onde o povo é humilde e o verde é mais verde eu moro no morro eu moro no morro eu moro no morro eu não lembro bem a letra agora mas eu acabei de passar na porteira do sítio dele aqui pra cima que dá uns vai dar mais ou menos uns 11, 12 quilômetros aqui você veio aqui por cima mesmo é eu vim aqui por cima aqui e você entende certinho o que ele está falando ele lançou um disco agora no ano passado maravilhoso e ele era da Rocha também ele é ele é um cara ele era de São Paulo ele foi embora dos Estados Unidos e agora ele vive do que o chão dá pra ele chama Silvio Garcia nossa mas eu preciso conhecer se ele vive do que o chão dá precisa você tem que conhecer o Silvio Garcia Silvio Garcia mas ele está pra cá ele está em São Paulo ou é Minas? ele está aqui a 12 quilômetros do C 12 quilômetros é Minas já é Minas ele está ali como é que chama ali? essa cidade aqui Sapucai Mirim Sapucai Mirim ele morre em Sapucai Mirim eu tive o conjunto com ele um bom tempo Marcantemo junto e essa música foi onde eu estou eu toco essa música porque me arrepia cara é um negócio fora do comum ô Francis eu não vou cortar nada do que a gente está conversando aqui está tudo gravando então senta o pau não falei mais de ninguém pois é só do governo político mas isso aí eles já estão acostumados eu luto pra isso cara eu não é ficar rico não é nada disso Chico mas você quer fazer a sua diferença eu quero cara eu quero eu quero por isso que eu sou teu fã cara porque você faz a diferença cheguei no Veinho lá agora e falei assim ele falou é Romaria que eu estava comprando bolo, pão é Romaria eu falei não eu estou indo lá na casa do Chico Abeia ele falou que entrevista a turma eu falei é é isso cara que eu quero pô o meu pai eu falo meu pai assiste todo dia que legal eu assisto minha mãe não aguenta mas ela fala ela fala assim o que você quer comer hoje ela fala vamos fazer o açúcar mas é antes ou depois de Chico Abeia ah que legal mas ô Francis eu também sou muito agradecido cara você saiu de lá duas horas e meia imagina pra vir aqui eu me sinto honrado também nossa graças a Deus eu fico feliz de artista pra artista eu acho que é um fazendo uma cortesia com o outro mas com prazer sabe eu tenho o maior prazer de fazer isso pra você eu iria lá também se você falasse que não eu ia falar assim bom então você vai esperar um dia mas eu vou lá eu sei disso eu sei eu sei eu sei disso mas é melhor não perder a oportunidade não e outra também né eu estou precisando mesmo de quanto mais material tiver agora pra fazer o lançamento legal eu vou participar agora de uma live com a como é que chama ela meu Deus Regiane Regiane Curvo eu acho vou participar de um programa de TV lá em Itajaí também que o o Secneio conseguiu esse que escreveu o músico comigo tudo online tudo online mas tudo pra fazer divulgação do disco tudo na época de disco assim tá bom pra gente conseguir mostrar pras pessoas Chico legal precisamos dar um jeito de mostrar cara porque cara mas cara não tem não se estresse e não tem expectativa porque você já pariu o filho sim sim é que eu só quero que a turma veja é porque dessa vez é muita responsabilidade cara eu fui tratado pelo seu Zé Milton como se eu fosse um artista de primeira ordem mas daí quando eu saí de lá ele não me tratou daquele jeito porque eu sou famoso ele me tratou daquele jeito porque é daquele jeito que ele me vê eu preciso ter essa responsabilidade certinha pra passar pras pessoas pra mostrar quem é aquele cara o lugar que ele mora as coisas que ele vê o que ele come o jeito que ele fala o mundo dele o que é certo o que é errado pra ele isso é super importante nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas se gostam do amarelo e o outro gosta de branco já quer bater não é assim cada um tem a sua verdade cada um tem o seu jeito de viver a gente precisa harmonizar isso a gente é gente vamos achar o território comum pra conviver e que dá e que é produtivo lógico que dá e é isso vamos pra frente que é pra frente que você anda vamos lá Francis obrigado então muito obrigado e eu fico agradecido de falar pras pessoas que assistem você porque são pessoas que estão buscando a verdade são pessoas que estão buscando o sentido as coisas que fazem a gente sorrir e essa é a coisa mais valiosa que existe sorriso então muito obrigado Deus acompanha todo mundo e se vocês ouvirem meu disco se vocês gostarem eu vou ficar muito feliz agora vocês não gostarem fique quieto não fale nada escuta a mídia física é vendida também não é tô vendendo é é porque tem gente que quer comprar é sim graças a então por isso que eu fiz então mas já vai vai ter um lugar eu já tô vendendo já ah já tá vendendo já mas eu não vou poder anunciar ainda que isso aqui só vai mais uns dias mas vai tá na descrição do vídeo a gente põe põe na descrição eu no meu site eu tô no meu site me mande sim no teu site tem o povo quer facilidade então eu já vou falar clique no link ali que já cai direto já era é o melhor jeito mando tudo pra você tá bom então tá bom show de bola Francis até a próxima que deve ser a entrevista com o seu cinevó isso lá em Monte Verde beleza tamo junto muito obrigado Deus acompanha sensacional cara isso aqui é o seu né cara que violão quer que eu afino de novo no mi? será que ela vai encher? não ela afina? não eu afino também ah você toca não eu não toco mas ela se vai for de novo homo apply as switch dígγOW no management e quando do o o o a Legenda Adriana Zanotto